Para se construir 125 anos de história, é preciso vencer muitos desafios. E educar nunca foi tão desafiador quanto hoje. A educação adventista viu seus alunos trocarem a sala de aula pelas salas de casa, mas viu também a oportunidade de se reinventar e de se superar. Usamos o momento para mostrar o avanço e a educação que queremos. Criamos um ambiente virtual de ensino à distância, a plataforma E-Class. Longe, porém perto, da educação infantil ao ensino médio, mostramos o valor de um aprendizado em tempo real, com criatividade e qualidade. Novos caminhos, auxiliados pela tecnologia. E com um olhar atento de cuidado e carinho para o futuro. Um ambiente saudável espera por você, seja ele virtual ou dentro de nossas instalações. Viva essa experiência de ensino única. Educação adventista, muito além do ensino. Esperamos por você!